do e capa deu 10 bit eu só continuou jogando FFP que não tem outro jogo bom que dá para eu jogar com os meus amigos desanimei tô só pelas amizades nada mas tem tanto jogo pô tem muito tempo do jogo pô na próxima atualização agora do servidor avançado vocês acham que a garena vai nerfar o cristiano ronaldas e as barretes sniper ou não vocês acha que vai continuar igual esquece de perguntar isso para vocês o que não vai comprar nada não para comer não vai cair ela até agora não fez aquele bagulho nas sniper terá não pode nerfar o cr7 porque carapinha o sbd clipe aí gostoso clipe que essa vai em casão porque tiraram a fama da tributada tiraram não é possível sério caralho maluco é brabo porra eu vou tentar para mostrar para vocês agora a coisa mais roubada do free fire tipo assim a coisa que eu acho mais apelona no momento tá e que a maioria não sabe utilizar porque porque é difícil porque precisa ter aquele time certo e é muito 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 mesmo apelão porque derruba o cara na hora principalmente no solo né que você caiu já volta para o lobby e não tem mais o que que você fazer como é que isso funciona frasão primeira primeiro de tudo você precisa fazer o seu inimigo achar que você não está olhando para ele que você está tentando correr tipo tem um inimigo que tá me atirando aí você tenta correr um pouquinho dele tá puxa a arma eu recomendo você puxar arma até correndo ainda assim ó aí é aí que você vai precisar time certo qual que é o time certo frasão eu tô correndo aqui de lado tá o inimigo é aquela árvore ali beleza o inimigo é aquela árvore ali eu tô correndo beleza ele atirou em mim ele vai continuar atirando em mim parado é normal quando o cara acha que você tá correndo ele vai ficar parado ele não vai tipo dar três tiros e botar um gelo porque não porque você não tá atirando nele tá ligado isso é básico tá dando para entender até aí né como é que você vai fazer você vai virar para ele o mais rápido possível né para perto dele vai mirar pular e atirar tá ligado vou mostrar para vocês o que o personagem shiro foi dado gratuitamente para todas as pessoas do free fire foi só entrar e pegar não sei se tem ele para vender aí na loja ou não ele já foi lançado a venda dele tá mas ele ele foi dado gratuitamente para todas as pessoas quem pegou shiro aí comenta aí eu acho que sei lá pelo menos setenta por cento das pessoas pegaram um shiro gratuito tá se você não pegou você é muito azarado tá eu vou mostrar para vocês que dá para matar um cara ele não vai ter nem reação tá ligado não dá não dá não dá para ele ter reação cara vou mostrar para vocês repara esse bug tá um cara ali embaixo dá para puxar o capa normal né tranquilo você pode fingir que tá correndo carma na mão mesmo já tem outro cara ali tá eu vou esperar o momento certo tá vocês não ficar tipo né ó recomendo vocês não usar isso em cara de ó aquele cara tá ali mandou eu não recomendo vocês usar esse em cara de snipe porque o cara de snipe ele atira no analógico ele atira se mexendo assim ele faz assim ó tá vendo ó tá vendo ele lá se mexendo lá ó então não é não é legal vocês tentar fazer isso no cara do analógico porque você vai perder só o seu tempo tá ele atira e se mexe atira e se mexe de sniper não adianta no cara de snipe o cara tá de snipe o que é que eu faço frasão vai no manual pô tem que ir no manual pô nem adianta tá ligado ele vai atirar em mim aquele cara ali ó tá me ruxando ó ele acha que eu não tô vendo ele agora agora isso foi um só foi um bugou um pegou na minha bolha eu tava dentro da minha bolha e um pegou na minha bolha entendi foi nada mas já deu já deu de perceber um pouco tá ligado vocês viram ali que o primeiro tiro tirou 159 né já deu para vocês verem que o primeiro tiro já arranca horrores tá ligado arrancou horrores cara na hora já derruba o cara tá ligado porque eu tô sem coronha né eu tô sem boca 3 tá ligado vou pegar agora que vocês verem ó e tá equipadinho né rapaziada não adianta também vocês tô porra não tá equipado eu não uso muito tá ligado porque o pessoal meio que reitei a galera não gosta mas isso é o que eu mais o que eu acho mais apelão no free faz assim na atualidade coisa roubada assim digamos tá ligado ó espera ele atirar ó ativo crista o cristiano ronaldo safado é porque cara não dá pra você usar toda vez tá ligado não tem como você usar toda vez tá ligado mas é mais quando o cara tá quando você tá correndo e o cara te foca sabe tipo aí você meio que fica assim saber o que fazer né principalmente se você não tem gelo você não tem cristiano ronaldo ele focando ó ó ele focando tá ligado a hora é agora ó ó manjou tipo assim se se você tem o chiro fica melhor porque quando o cara te acerta o primeiro tiro quando o cara te acerta o tiro ele fica com a ele ele fica com um triângulo roxo isso aí esse triângulo roxo permite que você mate ele com um tiro só é por isso que o tiro é importante ai morri caramba o mesmo cara no mesmo lugar caralho olha ele vai focar agora ó olha lá que ele ativou o crista né mano caramba mesma arma mesmo cara e aí aqui e tu joga tá caramba e aí e eu botar e aí e aí e só tem eu e ele ó tipo assim quando o cara te foca tá ligado que foca é a coisa mais roubada assim no momento tá ligado, de usar, na minha opinião dá certo com quais armas? dá certo com XM8, SVD as vezes, carapina não dá certo antes dava, VSS dá certo dá certo com cara, dá certo com muita coisa dá certo com muita arma MP5 dá certo quando ela tá com aquele bagulhinho acho que são essas, M4 não dá certo M4 não dá certo mas porque que isso acontece? quando o cara tá 100% parado a melhor reação que você tem é tentar puxar um capa nele mas não funciona sempre se você conseguir mirar nele bota aperta a mira assim e aperta o botão de mirar aí na mesma hora que você aperta o botão de mirar você pula e atira tipo assim, você mira já pulando primeiro aperta o da mira e depois o de pular e aí já atira tá ligado? popou, acabou porque o primeiro tiro quando pegar na cabeça o resto gruda tipo a mira a mira meio que a mira do Free Fire ela tem um grude então ela agarra na cabeça do cara e não solta mais assim como o Shiro é melhor o primeiro tiro geralmente é o que sempre vai capa tá ligado? então quando pega o primeiro tiro acabou o cara ignora o capacete do cara mata com um tiro e o outro pode ser peito pode ser pé pode ser o que for vai matar vai matar na hora por isso que o Shiro é bom joga de Shiro que vocês não vão se arrepender então é isso cara é uma dica legal eu não uso muito porque a galera a galera reiteia né a galera não gosta mas na atualidade eu acho que isso é a coisa mais roubada do Free Fire isso aí só perde pra Barret só perde pro cara que tá com duas Barret porque porque o cara que tá com duas Barret ele nunca fica parado ele nunca tá parado ele atira se mexendo ele dá um tiro e mexe dá um tiro e mexe dá um tiro e mexe então a Barret é tão tão apelona que ganha até disso não tem como você usar isso com cara de Barret tá ligado não dá na minha opinião é o negócio mais mais roubado mais porreta do Free Fire é isso aqui não perde pra nada tá ligado